Olá, meus queridos! Eu estou gravando esse vídeo, primeiro, para agradecer você, Osmar. Esse ano, eu tive uma inspiração através de uma imersão que eu fiz e comecei a desenhar um treinamento, uma imersão que eu gostaria de fazer e veio tudo como uma inspiração mesmo. E aí, eu fui colocando no papel, tinha muitas coisas que estavam na minha cabeça, mas eu não estava conseguindo organizar exatamente tudo como sairia. E quando eu tive essa intuição, essa inspiração de fazer, desenhar esse projeto, ficou muito claro para mim que as pessoas chegariam. E, então, foi nesse momento da minha vida que eu conheci Osmar Trindade. E aí, gente, olha, eu queria compartilhar com vocês que foi o melhor investimento que eu fiz. Porque, assim, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, tudo aquilo que eu tinha no papel desenhado, mas que eu não conseguia colocar em prática, veio o Osmar com toda a sua expertise, porque ele é o cara. Muita experiência e deu vida ao meu projeto. E aí, nós começamos a desenhar. Cada sessão que a gente fazia, cada mentoria que a gente fazia, esse projeto começou a ganhar cor. E aí, o Osmar falou assim, agora a gente pode colocar a data. E eu estava lá com medinho, sabe? De colocar a data. E o Osmar, não, vamos colocar a data. Colocamos a data. E, olha, o que eu tenho para dizer para vocês, que a imersão está linda, que o projeto está lindo, que o treinamento está lindo. As vivências, as músicas. Olha, tudo maravilhoso. Então, eu só queria te agradecer, Osmar. E dizer que foi, sim, o melhor investimento que eu fiz. E agradecer, né? Por eu ter conseguido tirar do papel, né? Tirar esse projeto. O projeto, muita coisa estava na minha cabeça. E você veio com a sua mentoria. E a gente finalizou tudo. E o projeto está lindo, maravilhoso. E eu só tenho a agradecer. Um grande beijo para todos vocês.